E aí rapaziada, ó, ei, anta, bora, tô indo em Morungalo rapaziada, tô indo de XT hoje, velho, porque os caras tão lá, já, só que tá feio o negócio de polícia lá, tão pegando todo mundo, então eu prefiro evitar, né, a XT pelo menos tá certinha, não tem eliminador, não tem nada de errado, tá tudo funcionando, só que pago certinho, então eu vou, tendo de XT, queria tá indo de S1000, né, mas, aí, muita gente às vezes comenta nos vídeos, né, hein, tá fugindo da Blitz, por quê? Porque polícia não quer saber se você tá, o doc pago, tudo certinho, polícia quer caçar pelo em ovo, mano, quer te multar, entendeu, polícia de trânsito, no caso, de lá hoje tá só a rodoviária, né, e é de trânsito, aí os caras tão multando mesmo, sem dó, então eu tô indo lá, mano, fazer uma ação beneficente aí, entregar presente pras crianças com meu grupo aí, bom de duas rodas, a gente juntou a galera toda e fez uma vaquinha, e comprou de presente, de lembrancinha, né, brinquedinho baratinho e de doce, favorizada, e tá indo todo mundo levar, é isso, então a gente tá indo lá, entregar, entendeu, porque não adianta só comprar, você tem que entregar, dar um abraço na gurizada, fazer a gurizada feliz, entendeu? Mano, é, é a diferença que a gente faz, na vida dos outros, você, não precisa ser rico, não precisa ser nada pra fazer a diferença na vida dos outros, foi merreca, mas o grupo é grande, cada um dou 50, 100 reais, deu pra comprar muita coisa, velho. Então a gente tá indo lá, e eu tô com o meu capacete Shoei, porque não tô de Axis agora, né, porque o suportezinho lá que eu peguei, em alta velocidade é ruim, mano, porque entra vento, né, você não consegue fechar a piseira direito, aí eu tenho que colar o suportezinho no meu capacete, que eu não colei ainda, aí eu tenho que fazer isso. Vou fazer ainda, não fiz isso. Estamos dando seta pro avião, amigão. E aí, rapaziada Estamos chegando aqui na comunidade de Morungaba Encontrar o pessoal aqui Que eles já estão aqui Eu estou Meio atrasado O pessoal já está esperando E aí E aí E aí E aí Vim de XT Viado Eu vim de XT para não tomar multa Meteram a multa Meteram a multa Então eu vim de XT Ah, não Ali o policial falou para eles Hoje nós estamos aqui para pegar o Mato Grande A nossa meta hoje Vamos para ele E aí, seu Kengo Vamos para ele E aí E aí, Kengo É uma boneca Boneca Boneca, boneca E aí E aí E aí E aí E aí Lucas Não Não E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Tudo bom, Lara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, rapaziada? Da hora, hein, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu cheguei tarde já, rapaziada. O pessoal já estava distribuindo faz tempo. O que é isso? 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 E aí, jovem! Como que você está? Rapaziada, estamos aqui na comunidade de Morungaba E aí, bom de duas rodas? Entregou brinquedo pra caramba Doce A galera toda aí já entregou pra todo mundo da comunidade aqui de Morungaba, rapaziada E é isso Estamos aí, né? Andar de moto não é só acelerar, rapaziada É fazer essas coisas também pra turizinho E deixar eles felizes Bom de duas rodas E aí, rapaziada? Olha quem eu encontrei aqui Manda um oi Manda um oi, meu Não precisa ficar com vergonha, não Legal, mano Fazia mais tempo que eu não vinha Dá um oizinho aí Aí, quem tá aqui, ó Você lembra que você falou que você ia estudar um dia pra andar comigo, né? Estudar, comprar uma moto pra andar comigo, né? Tem que fazer isso, hein, bicho Estudar pra andar comigo um dia Aí, rapaziada Vambora? Vambora Missão cumprida Missão cumprida? Missão cumprida aí, ó Criançada de Morungaba É isso aí, vamos que vão É isso, vamos que vão Que bonde Aí, rapaziada, ó Vocês responsáveis aí E aí, Kengo Já era? Missão cumprida Natal, tamo junto novamente, Deus quiser É isso Beleza